A galera que doutrina você na escola Que oferece de tudo até o bolso esmola Que está todo o tempo mentindo pra você Pra você achar que é bonito não ler E no meio da noite te rouba Depois diz não sabia Eu não sei O senhor ex-presidente saberia explicar o que houve nesse momento? Eu não sei E o fascista sou eu A turma que grita e enche o seu saco Agride quem for que interrompa seus passos Apoie o museu que zomba da fé Acha que não tem mais homem ou mulher Se você não concorda é o perigo Você que é o bandido Mas o fascista sou eu O fascista se dialoga na ponta do fuzil O fascista se dialoga na ponta do fuzil A turma que diz tem que ser do meu jeito O policial é bandido O policial é bandido e bandido é suspeito O fascista se dialoga na ponta do fuzil Desarma você Mas tem segurança Perverto em crianças A arte é um cocô Mas ele acha que quando é feliz Venezuela que diz E o fascista sou eu E o fascista sou eu Eu sou o fascista certo pra você Eu não sabia, não sabia, não Que te mostra os fatos e você até chora Que paga o museu pra sua mente insana E o fascista sou eu Mas o fascista sou eu O esquivista que te engana sorrindo Que te chama de extrema direita Flico Que difama pros outros Sofista feliz Marxista nervoso Marxista nervoso Que a gente diz E você o agrediu com palavras Faz o ritmo E o fascista sou eu E o fascista sou eu Fala na minha frente Fala na minha frente Essa porra O Zé do Mar E o fascista sou eu Hoje esse moro Ele que manda me prender Eu vou receber a toma dele na bala